Gente, hoje eu resolvi vir por aqui, tá? Dar uma andadinha com o Larry no Bayside Ali tá o Larry, ali tá uma amiga chiquérrima do Brasil, a Natália Que ela tá aqui sempre, né? Como o Miami é bem-vindo pras compras, então esse povo chique do Brasil vem tudo fazer as compras Bora andando, fala um oi Nath Um beijo pra vocês, gente Fala seu Instagram pro pessoal te seguir lá do Brasil Arroba Garden Internacional, produtos importados originais direto de Miami pra vocês Gente, dá uma olhadinha, por favor Que ela vende coisas belíssimas pra vocês que estão aí no Brasil Ela trabalha com óculos, com relógios, é assim E é uma loja de super confiança, tá bom? Dá uma olhadinha e acessa aí Fala mais só um pouquinho pro que o pessoal, como eu mesmo Arroba Garden Internacional Exato, é que ela é quase uma americana, né amiga? Tá falando igual uma americana Bora, Leandro, tomar um suco Você fala tão bonitinho, Nath Então, então ela foi comigo ali, né? Comprar um... Ou comprar, não Comeu nada, né? A gente tentou comer lá um petisco, lá uma coisa Ela não come nada Então, busquei o Larry Né? Na escola É maravilhosa E por isso que eu tô gordinha Que eu fico querendo comer Entendeu? Então vamos sair aqui da Marina Aqui tem uns vasinhos, ó gente Super movimentado Porque a cidade é extremamente turística Entendeu? E eu queria mostrar esse pedaço aqui da Marina Pro Larry E aí trouxe ele Ele tá ali morrendo de calor Só pedindo água Entendeu? É bem interessante É... Especially today Ó o steak aqui Hoje faz hambúrguer Baratinho, ó gente Tá vendo? Mas enfim Olha que céu lindo, gente Miami é realmente um show É... Melhor que Miami só... Você tá vendo a Disney, né, filha? Salvador É... Melhor que Miami é ela Salvador Ela tá toda cheia de sotaque, gente Que ela é de Goiânia Então... É... Aqui é bom, é pertinho de casa Tipo assim Se você quiser ir no Hard Rock Café Você entendeu? Se você quiser fazer outras coisas, né Um... Um... Um bebeu, uma coisinha Sabe? A noite fica maravilhoso Tem uma praiazinha private ali Então... É tudo muito gostoso Por isso que eu tô andando assim com vocês Pra mostrar um pouquinho, né De tudo que tem aqui Por perto de casa Olha os passarinhos comendo na mesa, gente Que interessante Tão com fome Eles tão assim com fome Tá tocando uma musiquinha hispana ali Certo? Tem um cara ali dançando Oi, filho Se você quiser... Peraí que eu te dou Se você quiser passear no barquinho Um adulto é 26 e criança é 16 Aí é um tour Por Miami Aqui, né Na Bahia de Miami E tipo assim Gente, hoje é quarta-feira E tá sim Viver em Miami Eu vou dizer pra vocês É uma eterna férias, né Ahn... Bora tomar ali água Ok, bora O outro tá louco O outro tá louco na sede, tá? Será que é o seu Juicy? Não O Lery tá suando Deixa eu te mostrar pra ela, filha Deixa eu te mostrar a cara suada Que é um suador, meu filho É cinco banho por dia Tá pensando que é Boston? Aquele frio? Água aquecida? Não Nossa, mas quem não ama Boston? Boston é um charme Aqui é igual aqueles barquinhos Que tem bosta assim Tá vendo, gente? Que a gente vai conhecer a Marina Sland Lady E é muito gostoso É muito Eu tava morrendo de vontade De... De mostrar Assim pra vocês Aqui o Bayside O começo Eu vou gravar mais Porque é muito grandão Mamãe Você quer um sorvete, filho? Isso é um sorvete Não Isso é um sorvete, ó Eu vou finalizar o Lery Aqui querendo ser o sorvete Dá um oi pras meninas Filho Ele tá distável Ele precisa de água, gente Um beijo enorme Depois eu vou mostrar o restante Daqui pra vocês Vocês sabem que eu não edito E demoraria muito Tá bom? Um beijo enorme Tudo de bom Deus abençoe Olha só a bandeirona Eu amo esse país Tá, gente? E a Marina Que é onde Meus Sky & Life É agora Praia